A questão é a seguinte, depende muito do horário, tá? Tem dias que às vezes eu venho mais de manhã, né? Toda terça e quinta ali fica eu e o Otto. E aí um dia na semana eu venho de manhã, outro dia ele vem à tarde. Outro dia ele vem à tarde. A ideia é que é o seguinte, esse horário, cara, eu não vou mentir para vocês e não é desculpa, tá? Por favor. Tem muita gente que no início achava que era desculpa minha. Mas especialmente quando a gente fala de day trade índice dólar, a gente tem ali três mercados, tá? A gente tem o mercado da manhã, a gente tem o mercado do período do almoço e a gente tem o mercado do período da tarde ali, que vem depois das três horas mais ou menos. Geralmente, quais são os cenários que a gente tem, né? Vamos tentar abarcar todos os cenários que a gente tem de movimentação do índice, de índice dólar. A gente tem cenários que o preço fica lateral no período da manhã, faz um rompimento e dá continuidade. A gente tem cenários que o preço já começa o dia numa tendência clara e depois no almoço lateraliza e fica o dia inteiro lateralizado. E a gente tem períodos em que o mercado, ele começa um dia, ele vai num dia de tendência forte, lateraliza no período do almoço e no final da tarde ele faz a reversão, por exemplo, tá? Isso aí é muito relacionado a volume, tá? Porque em mercados futuros, de uma maneira geral, e não é só aqui no Brasil não, em qualquer lugar, o volume, ele tem um formato em U, tá? Se você faz uma análise de volume, eu estava lendo isso outro dia, num livro, que eu estou querendo tirar uma certificação nova, de análise técnica, e aí um dos capítulos que cai na prova é muito uma coisa sobre análise de volume. E aí uma das coisas que cai é justamente essa ideia de que você tem que compreender que geralmente o pessoal só analisa o volume de uma maneira mais estática para ações, mas que, por exemplo, quando você está fazendo análise de mercado futuro, o volume, ele naturalmente, ele tem essa característica, tá? Então volumes muito altos na abertura, depois o preço começa a diminuir o volume, depois volta a aumentar o volume no período da tarde para frente, tá? O livro está até aqui na minha mochila, depois, se vocês quiserem, eu tiro aqui para vocês, a gente comenta ali o que o pessoal, o que o gringo está falando aí de volume, tá?